Hoje vamos fazer a receita mais fácil desse canal Quem não come ovo? Ovo para ganhar músculo, proteína É uma forma diferenciada de fazer para surpreender alguém no café da manhã Acrescente 2 ovos 1 terço de xícara de chá de leite Misture bem Coloque 1 pitada de sal Coloque 1 pitada de sal Coloque 1 pitada de páprica defumada Só para temperar Mas se você não quiser colocar, não coloque não É super opcional e a gosto Vou mexer bem Mexeu bem Coloque 1 panela Coloque 1 potinho que possa ir ao fogo em banho-maria E essa água tem que chegar até a metade Tá certo? Nesse momento você coloca aqui dentro Vai tampar e vai levar ao fogo médio E vai deixar cozinhando por uns 15 minutinhos É praticamente o tempo que você leva para cozinhar um ovo Eu já volto para mostrar para vocês o resultado Aqui, passou os 15 minutinhos Gente, olha que maravilha Aqui agora você só tira com cuidado, tá? Para não se queimar Ai meu Deus, vou tentar pegar aqui Aí, foi Gente, eu não sei nem explicar para vocês A textura desse churro Eu juro para vocês que lembra pudim Mas calma aí Não lembra o sabor do pudim não, tá? Aquele pudim que tem furinho, sabe? A textura, a consistência Tá mesma Tá gostoso Só que o que eu poderia fazer aqui diferente Aquela forminha que eu botei no fogo Você pode dar uma untada com manteiga Porque além de acrescentar sabor Vai desenformar mais fácil, tá certo? Mas tá muito do gostoso Faria mais vezes, comeria mais vezes tranquilamente Tchau Beijo na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Não esquece de compartilhar Se inscrever aqui no canal Assistir outras receitas, tá bom? Fui!